No dia 7 de abril, a empresa Poker vai realizar em Montenegro o quarto Poker Running Day. O evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva, não só entre as pessoas que praticam corrida e caminhada. A ideia é incentivar a comunidade montenegrina na busca por uma vida mais saudável. A expectativa é de que cerca de 500 pessoas participem da corrida e caminhada. A primeira vez foi uma ação de 30 anos da empresa, então fizeram para comemorar. E deu tão certo que teve a segunda, terceira e agora a gente está na quarta edição. A Poker como negócio é proporcionar satisfação aos esportistas, então a gente busca proporcionar à comunidade montenegrina e região um evento não só para corredores, mas para toda a família, porque envolve outras atividades que podem ser direcionadas. A prova de domingo tem duas modalidades, 3 e 6 quilômetros para atletas adultos e a corrida infantil mais recreativa e com inscrições feitas na hora do evento. O evento também tem o apoio de empresas montenegrinas e do Sesc. E para fazer a inscrição tem que acessar o site poker.esp.br, que a partir dali é direcionado para fazer a inscrição conforme a sua categoria e idade. A prova tem um limite de tempo de participação, porque a pessoa tem que completar a prova em até 1h20min. E isso é muito legal, porque não necessariamente precisa ser correndo, você pode fazer a prova caminhando tranquilamente, você tem esse tempo limite, por uma questão de logística, de organização da rua, enfim. Mas então, todo mundo que completar a prova no tempo regular recebe uma medalha de participação, que é um incentivo para estar praticando o esporte, enfim. E além disso, tem premiações nas categorias masculino e feminino, nas provas de 3 e 6, de 5 em 5 anos. Outra coisa bem bacana de citar aqui, tem também um prêmio para a maior empresa, a empresa que mobilizar mais funcionários, um prêmio para a maior equipe. E aqui já é comum, é de praxe, ter a categoria especial. Então a gente vai ter atletas portadores de necessidades especiais que vão estar participando também, que é só comunicar previamente para a organização que a gente consegue garantir a participação também.